Lê, 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 o samba não pode parar Lê, 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 só entra quem sabe sambar Lê, 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 o samba não pode parar Lê, 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 só entra quem sabe sambar Cheguei numa roda de samba e tinha um crioulo dizendo no pé Então me puxou pelo braço e falou minha nega Fiquei um pouquinho sem jeito, pensando no jeito de tudo ajeitar O samba estava danado e a rapaziada se pôs a cantar Lê, 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 o samba não pode parar Lê, 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 só entra quem sabe sambar Lê, 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 o samba não pode parar Lê, 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 só entra quem sabe sambar Eu fiquei tão distraída e envolvida no samba que tava legal Quando eu vi de repente um outro crioulo com cara de pau Ele era o meu apanhado e todo zangado deu um chega pra lá O dia já vem clareando e a rapaziada se pôs a cantar Lê, 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 o samba não pode parar Lê, 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 só entra quem sabe sambar Lê, 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 o samba não pode parar Lê, 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 só entra quem sabe sambar Cheguei numa roda de samba, e tinha um crioulo dizendo no pé Então me puxou pelo braço, falou minha nega Fiquei um pouquinho sem jeito, pensando no jeito de tudo ajeitar O samba estava ganado, e a rapaziada se pôs a cantar Lê, 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 o samba não pode parar Lê, 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 sonhei pra quem sabe somar Lê, 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 o samba não pode parar Lê, 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 só entrei quem sabe somar Eu fiquei tão distraída, envolvida no samba que tava legal Quando eu vi de repente, um outro crioulo com cara de pau Ele era o meu apanhado, e todo zangado deu um chega pra lá O dia já vem clareando, e a rapaziada se põe a cantar Lê, 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 lê É isso aí!